A idolatria dos incautos pela Sarashiva, a idolatria, sim, eu vou, queridos, responder alguns comentários aqui, né, de todos os dias que as pessoas vêm requerer os seus direitos, amém? Assim como a livre expressão, ela é um direito de todos, também é um direito de todos vocês terem respostas de acordo com a Bíblia, amém? O intuito, queridos, é que o reino do Senhor avance, quanto mais nós nos voltamos para a palavra, mais somos libertos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, temos vivido uma geração em que adoram o bezerro de ouro, como vocês veem na imagem, assim como foi naquele tempo de Moisés, que ele escreveu os dez mandamentos, Só que o povo, eles não quiseram esperar em Deus, porque o ministério da Sarashiva fala sobre vida sentimental, só que o encontro que ela prega, queridos, não é o encontro que eu prego aqui, o encontro que ela prega, eu vou falar a respeito disso, porque todos os dias eu ouvia as duas, três horas de live dela, eu estava hipnotizada no mundo espiritual e cativa, porque o Senhor revela, voltando, o encontro que ela prega é o encontro de pele, de carne, Deus não trabalha com isso, ele trabalha com o encontro de almas, por isso vocês vêm requerer o direito de vocês, porque se vocês estivessem satisfeitos, vocês não viriam aqui, porque lá não tem maná do céu, lá não tem palavra de cantares, e aqui tem a palavra de cantares, Deus colocou em 2013, cantares, até encontrar o ministério estandarte do amor, eu não entendia, mas agora entendo, amém? E antes vamos meditar numa palavra, Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 1, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caloneadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, olha o canal de onde vocês vieram, aparência de piedade, porque o evangelho ele veio confrontar a carne, o eu, mas negando o poder, que poder? Do Espírito de Deus, vocês negam a Cristo, vocês defendem uma pessoa sem base bíblica, não busca nas madrugadas, não busca o Senhor, e vem aqui refutar, querer seus direitos, porque vocês não receberam comida forte, porque quem recebe comida forte, quem passa pelo deserto e pelo processo não vem reivindicar o direito, afasta destes, então a Bíblia está falando para afastar da impiedade, de conselhos humanos queridos, eu vou explicar o porquê disso, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas, ó, a maioria é mulher, mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas em várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca chega, ó, o Espírito Santo está guiando, nunca chega ao pleno conhecimento da verdade, qual verdade para a vida sentimental? Cantares, porque Deus não divide a glória de Deus com o nosso ventre, Deus não divide a glória dele com conselhos humanos, vemos um exemplo na política, Deus não dá a glória dele para homens, que coloca acima de Jesus, Jesus é o único salvador, e eu vou falar o capítulo e o versículo para vocês, porque Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade, para todas as áreas, a Bíblia fala que sem Jesus você não chega ao Pai, se você não tiver Cristo acima de religião, de conselhos humanos, você não pode ser salvo, você tem que crer em Cristo, como seu único salvador para a vida sentimental, é Ele que dá a estratégia, é Ele é que prepara, amém? Glória a Deus, eu nem pensei nesse capítulo, o Espírito Santo está guiando, vou começar a ler um comentário aqui, esse é o vídeo, porque eu parei de seguir, queridos, é um direito parar de seguir canais, principalmente quando mata almas no mundo espiritual, no mundo espiritual, por quê? Porque mata sonhos, eu já tenho análise aqui no canal, de que ela zomba de uma inscrita dela e chama ela de sonhadora, Deus nos chamou para sonhar, porque Ele colocou sonhos no nosso coração, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz, essa moça chama Joelma, queridos, é público, então o nome aqui fica exposto também, porque o comentário é público, amém? A Bíblia diz que não devemos julgar para não ser julgados, e diz também que precisamos conhecer a água pelo fruto, tá? Cada um foi chamado para uma coisa, Jesus pregava por parábolas para que todos soubessem do reino, é, tá certo, existem pessoas que têm dificuldade de entender, Logo, a Bíblia diz que muitos perecem por falta de conhecimento, a Bíblia também fala seis coisas, Deus aborrece a sétima, e Deus aborrece a sétima, é, Ele abomina, aquele, ó, ela tá falando que Deus me abomina, ó, semeia discórdia entre seus irmãos, muito cuidado quando falar esse tipo de coisa, que coisa? A verdade? A verdade, a verdade dói, a verdade, ela confronta quando você escolhe pela força do braço, é um livre direito, de você escolher pela força do braço, mas é um livre direito, expressar a minha fé, e esperar no Senhor, Deus me chamou para isso, é um chamado do Senhor, porque o Senhor me chamou, está em Isaías 54, Ele escolheu, Ele vai fazer, para que muitos que estão tristes em Sião, sejam consolados, porque quem vem aqui, é porque não foi consolado em outros canais, precisa de comida forte, então, Deus abomina, Ele mandou eu refutar as heresias, Ele ordenou, porque Deus é educado, Ele ordena, vá, ide, pregai a toda criatura, então, queridos, Ele abomina o que eu estou fazendo, o Espírito em que me habita, diz que não, porque eu tenho a palavra aqui, eu não uso a palavra para me promover, mas a justiça, a Bíblia fala, que, seja por bem ou por mal, o Evangelho tem sido pregado aqui, então, no dia do juízo, não temos desculpa, então, isso daqui é causar discórdia, então, é escândalo para os que perecem, mas para aqueles que são curados e libertos, é poder de Deus, porque eu saí de lá, sai de lá, povo meu, para que não sejam participantes da ira de Deus, a ira, arabacherelaná, está naquele canal, porque o Espírito zombeteiro está lá também, o Espírito que está naquela senhora, a minha luta não é contra pessoas, a minha luta é contra potestades e forças da maldade, nas regiões celestiais, eu não estou lutando contra a carne, quando eu refuto heresias, queridos, quando eu combato heresias, não é pela carne, é pelo poder de Deus, amém? Porque eu não falo de mim, eu de mim mesmo não posso fazer nada, mas Deus pode, Ele tem que levantar alguém, para refutar a mentira, amém? em Coríntios fala, que é necessário, que aconteça as heresias, igual nos últimos dias, tem que acontecer as heresias, só que alguém, sincero, tem que manifestar, porque no dia do juízo, Deus vai cobrar, por saber, e não, abrir os olhos dos que estão cegos, e daqueles que não ouvem, e que estão surdos, no mundo espiritual, amém, queridos? Não é para agradar pessoas, Jesus, Ele foi rejeitado, pelo povo, este canal, rejeita, 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 a Bíblia, rejeita, lá tem mais, palavras de homens, do que, a palavra de Deus, eles, rejeitam, a Jesus, eles, crucificam, duas vezes, a Cristo, porque o Espírito, revela, amém? Eu creio que você, outro comentário, eu creio que você está enganada, a respeito da pastora Sarashiva, você interpretou errado, o ministério, e ensinamentos dela, todos baseados, na Bíblia, se vocês lerem o livro, defraudação, segundo os princípios, bíblicos, vão ver, que ela escreve, e ensina, não está motivando, ninguém a ficar sozinho, pelo contrário, ela está mostrando, como encontrar a pessoa certa, para você, fazendo a vontade de Deus, mas a Bíblia, está escrito, que ele faz, Isaías 43, eu vou criar um caminho, no deserto, eu vou fazer, é a palavra que fala, não é pessoas, eu tenho, aliás, eu tinha esse livro, dela, eu comprei esse livro, o Deus que está lá, é Baal, que eu mostrei, no início do vídeo, porque, o evangelho, é loucura, para os que perecem, no mundo espiritual, defraudação emocional, ela diz, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 6, só que, usar a Bíblia, para benefício próprio, porque, o Senhor revela, no mundo espiritual, queridos, não vai levar a lugar nenhum, porque, vocês vêm aqui, vocês não defendem, a Cristo, vocês não citam, a Cristo, eu procurei, comentário, por comentário, vocês usam, os versículos, de Jesus, vocês usam, o nome de Jesus, mas, vocês não defendem, a palavra de Jesus, vocês não estão, com Jesus, vocês estão, com os homens, vocês não, promovem, o nome de Deus, vocês falam, do livro deles, vocês falam, vocês falam, do ensino deles, mas, vocês não falam, dele, Deus, a fala, eu vou, preparar uma mulher, ele não disse, que, você vai usar um versículo, e que você vai escolher, não, Deus disse, eu, vou, preparar, uma mulher, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 18, ele é que vai fazer, é ele, é que dá um espírito novo, Ezequiel 36, o que é aparente, não glorifica a Deus, o que glorifica a Deus, é o que ele faz, o que olhos não viram, e ouvidos não ouviram, é o que ele preparou, para aqueles que o amam, Deus, amados, ele não se responsabiliza, pela sua escolha, mesmo vocês usando, a palavra dele, mesmo vocês usando, os ensinamentos dele, se vocês não colocar, a vida de vocês, no altar do Senhor, e largar os balins, não tem como, porque Deus, não vai dar a glória dele, e nem vai dividir, com o ventre de nós, do nosso ventre, ele não vai dividir, porque Deus, Deus não se deixa, escarnecer, essas palavras, são da carne, elas não são do espírito, esse comentário, eu achei interessante, aqui está falando, serva do Senhor, amém, só que nós temos, que entender, que somos filhos, servimos a Deus, mas temos, que entender, a identidade de filho, satanás, não toca em você, quando você, é filho, nova criatura, no mundo espiritual, quando você, não dá brecha, amém, aqui fala, a Sarah Shiva, não ensina, ensina com esse, tá queridos, ninguém a ficar solteiro, não, né, ela ensina, como não escolher, uma pessoa errada, ela ensina, ela ensina, ela ensina, ela ensina, a casar certo, tá, porque, o que tem, de gente namorando, noivando, casando, e sofrendo, a Sarah Shiva, ensina tudo, dentro da Bíblia, mas, cadê, Cantares, é Bíblia, mas, cadê, o ensino lá, de Cantares, eu ouvi quase um ano, eu nunca vi, nem no livro dela, um versículo, de Cantares, porque, o segredo, tá lá, amém, ela sempre fala, nas lives, e vídeos, que ela está, esperando em Deus, queridos, quem, espera em Deus, ensina, que ele faz, uma mulher, esperar 20 anos, nada contra, Deus, não nos chamou, para isso, para rejeitar, a nossa geração, ele não chamou, para abortar sonhos, por 20 anos, ele não mandou, rodar 20 anos, no deserto, porque Deus tem pressa, de construir família, Deus não mandou, você esperar 20 anos, Deus não mandou, você esperar, 5, 10, 15 anos, ele não está nisso, ele não mandou, você namorar, dois anos, igual ele ensina, conhecer, ter amizade, e depois casar, não, isso daí, é julgo, de homens, Colossenses capítulo 2, ela está falando, que ela ensina, a Bíblia fala, que, no mundo espiritual, ela não está ensinando, ela está, colocando, pessoas cativas, no mundo espiritual, quando eu falei, aqui, solteira, é que ela, o espírito, que engana, ali as nações, é que está fazendo, aquelas pessoas, está sendo exposto, agora, fazendo aquelas pessoas, ficarem, cativas, e a Bíblia fala, amém, queridos, ela está falando, ensina, só que aqui fala, eu digo, o Espírito Santo, João 14, me ensina, que eu não sei escolher, o Espírito Santo, me ensina, que ele vai fazer, o casamento, o Espírito Santo, me ensina, não pessoas, é o Espírito Santo, mediante a meditação, busca, propósito, é que me ensina, quando eu sofro, pelo Evangelho, quando eu choro, pela vida de casada, quando eu choro, pelos pecados, do meu próximo, será que, vocês choram, pela vida, de casadas, ou casados, vocês, estão, pranteanos, Salmo 126, vocês estão recebendo, comida forte, neste momento, e eu sou o pó da terra, não sou nada, nem nome eu tenho, queridos, eu sou, um grão, de areia, na verdade, nem grão de areia, perto de tantos escritos, que ela tem, só que o Espírito Santo, me ensina, amém, é, aqui a moça fala, minha irmã, continue a falar, do amor de Deus, esquece a Sarashiva, então, eu vou esquecer, os incautos, eu vou esquecer, quem está perdido lá, porque tem almas lá, que quer Deus, eu vou esquecer, essas almas, não, não vou esquecer, não queridos, enquanto os precisam falar, chega, eu não vou esquecer, as almas lá, porque elas querem Jesus, elas querem ser libertas, na vida sentimental, como eu fui, por meio do ensino de cantares, no canal, estandarte do amor, amém, eu não vou, desistir, de almas, eu não sei qual foi, não sei se foi, é, um dos heróis da fé, que fala, né, é, da Inglaterra, dai-me almas, e eu digo, Senhor, dai-me almas, aos pés, de Jesus, eu quero, almas, salvas, eu quero, almas libertas, desse cativeiro, não julgue, para não ser julgado, à medida, que vocês usarem, ser, queridos, julgar na reta justiça, não é pecado, se vocês estão entendendo, isso, como um julgamento, vocês falam na carne, e Jesus, não se deixa, escarnecer, envergonhados, serão aqueles, que transgridem, sem causa, vocês estão, transgridindo, o ensino de cantares, vocês estão, transgridindo, a palavra de Deus, vocês são, contra, Deus, vocês não, citam a Cristo, vocês citam a palavra dele, mas o nome dele, vocês tem medo, porque vocês não conhecem, a Jesus, essa é a verdade, queridos, porque quem conhece, Jesus, não defende, conselhos humanos, falar do amor de Deus, é expor a verdade, falar do amor de Deus, é expor a heresia, falar do amor de Deus, é confrontar, o seu ego, falar do amor de Deus, é dividir, alma e espírito, falar do amor de Deus, é falar que Deus, teve prazer, de enviar, Cristo na cruz, e foi do agrado do Pai, a ira dele, sobre o Senhor Jesus, e que ele foi, ali, ele foi escarnecido, ele foi injuriado, ele foi rejeitado, pelos homens, isso é falar do amor de Deus, falar do amor de Deus, não é vangloria, não é vangloriar, falar do amor de Deus, queridos, é muitas vezes, não ser aceito, mas falar a verdade, quem fala a verdade, Deus agrada, ou vocês estão com Deus, ou vocês não estão, para finalizar, quero falar, queridos, do único Salvador, o único Salvador, da vida sentimental, Jesus, só ele, é o único Salvador, mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te chamei, pelo teu nome, tu és meu, tem pessoas, queridos, que vão receber, essa palavra, porque elas vieram aqui, porque o Espírito Santo, trouxe, amém, olha que a palavra fala, verso 3, diz aí, as 43, por quê, perdão, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo, de Israel, o teu Salvador, por teu resgate, dei o Egito, em teu lugar, a Etiópia e Seba, visto que fostes precioso, aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, porquanto darei, homens por ti, e os povos, pela tua vida, não temas, pois, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência, desde o oriente, e te ajuntarei, desde o ocidente, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos, de longe, minhas filhas, das extremidades, da terra, então, vocês vão encontrar, pastagem, neste lugar, vocês logo, vão se casar, é isso, que Deus tem, para nós, uma família, família, ele está falando, que vai ajuntar, nossa descendência, quando ele, te resgatar, quando você, reconhecer, quem é, Jesus, o único, conselheiro, não é alguém, que usa, o nome de Deus, em vão, ainda por cima, tem canais, grandes, falando, das falsas, profecias, da Sarashiva, Deus não está, nisso, Deus não está, compactuando, e nem agradando, daqueles, daqueles, conselhos dela, porque, queridos, Deus, ele não, precisa, de multidão, ele chamou, os pequeninos, e os pequeninos, não tem reconhecimento, nessa terra, eles são, desprezados, rejeitados, xingados, caluniados, amém, a Bíblia fala, todo aquele, que é chamado, pelo meu nome, por amor, do nome de Deus, Salmo 23, eu criei, a palavra fala, para minha glória, eu formei, fiz, Deus está falando, simplesmente, que ele, está no controle, a Bíblia fala, verso 8, fazei, saí o povo, que é cego, e tem olhos, e os surdos, que tem ouvidos, então, se você tem olhos, para ver, e ouvidos, para ouvir, hoje, receba, esta promessa, para a sua vida, que Deus, vai te salvar, salvar, de conselhos, humanos, salvar, da idolatria, porque hoje, o Espírito Santo, falou comigo, fale esta palavra, de, que eles estão, na idolatria, os comentários, expõe, os corações, de vocês, que vocês, estão na idolatria, a Bíblia fala, olha o verso 11, a palavra no mente, 43, capítulo, verso 11, ou versículo, né, eu sou o Senhor, fora de mim, não há Salvador, eu, anunciei, anunciou o que, cantares, para a vida sentimental, específico, eu salvei, eu mostrei, e Deus estranho, não houve entre vós, portanto, vocês, as minhas testemunhas, as filhas de Jerusalém, diz o Senhor, eu sou, Deus, também, de hoje em diante, eu sou, e não há ninguém, que possa fazer escapar, das minhas mãos, operando eu, quem impedirá, quem impedirá, quem pode fazer, Deus, amém, ele é o nosso rei, verso 15, ele preparou um caminho, no deserto, verso 16, amém, Deus fala, eu faço, uma coisa nova, eu formei, esse povo, para mim, esse povo, pequenino, olha aqui, ó, que palavra, eu apago, as suas transgressões, por teu amor, não, por amor de mim, dos teus pecados, os seus pecados, eu não me lembro mais, procura me lembrar, entremos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu te justifique, verso 26, e seis, Deus, ele o que, te corrige, essa palavra, que eu falei, queridos, com os incautos, é para correção, só que quando Deus corrige, é porque ele tem amor, por nossa vida, então, Deus está falando hoje, apresenta, as tuas razões, que eu vou te justificar, e vou te dar um casamento, eu estou falando, que está prometendo, aliás, ele promete também, ele dá promessas, na verdade, mas é por amor, do nome dele, e ele está falando, apresenta as tuas razões, é direito de vocês, reivindicar, sim, questionar, mas Deus está falando, eu salvo, é ele que salva, apresenta, porque ele vai te justificar, e saia de lá, saia da Babilônia, amém, procura, lembrar de Deus, na sua vida sentimental, não fique buscando, só conselhos lá, vai nos seus joelhos, vai nas suas madrugadas, amém, procura, aprender, com o ensino de cantares, siga esse canal também, queridos, e eu vou encerrar aqui, amém, essa palavra, essa exortação, na verdade, foi uma exortação, mas o Senhor, me chamou atenção, para isso, que Deus abençoe, a sua vida, grandemente, fique na paz, do Senhor, Tchau.